O Salmo 134 Embora seja composto por apenas três versículos, o Salmo 134 nos convida a uma decisão diária de gratidão ao Senhor por dois motivos que estão intimamente conectados. Louvar a Deus por quem Ele é e também pelo que Ele faz. Da mesma forma que conhecemos o caráter de uma pessoa, através de suas ações, assim também acontece com Deus, pois o conhecemos através de seus atos. Por exemplo, no primeiro capítulo do livro de Gênesis, vemos que Deus criou os céus e a terra, mas seu nome não é apresentado. Seu nome só aparece em Gênesis 2, 4. Somente depois de apresentar todo o ato criativo de Deus é que Ele aparece de maneira clara. O que isso significa? Que a Bíblia, desde seus primórdios, desde seus primeiros capítulos, está nos chamando para observar as ações de Deus, para então o conhecermos. Conhecermos seu nome e saber sobre o seu caráter. É por esse motivo que esses peregrinos podem se alegrar, pois este, sendo o último Salmo da sessão de Cânticos de Peregrinação, apresenta um cântico mostrando que eles finalmente chegaram e estão em Sião. Finalmente estão na casa de Deus, no santuário onde encontram a presença especial de Deus entre eles. ao longo das jornadas anuais ao cantarem estes salmos, poderiam relembrar o cuidado e a providência divina e então louvar e bendizer ainda mais ao Deus Criador. O templo carregava essa presença de Deus entre o povo, pois, diferente das outras nações, enquanto os deuses moravam distantes dos humanos, o Deus de Israel, o único Deus vivo, se apresentava como o Deus que está vivendo com sua criação. Mas o tempo passou e, infelizmente, o templo foi destruído e talvez não compreendamos o impacto que o templo tinha sobre a vida de Israel. A Bíblia nos diz em Hebreus, Novo Testamento, 9,24, que Jesus não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós, diante de Deus. E ainda, em Apocalipse 11,19, que abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Por isso, embora não exista mais o templo em Jerusalém, podemos fazer como diz no Salmo 134, verso 2, Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor, pois o santuário terrestre era apenas uma sombra do verdadeiro santuário, no qual hoje, neste exato momento, Jesus é o sumo sacerdote e intercede em prol de nossa salvação, e a redenção do universo. Querido amigo, bendiga o Senhor por aquilo que Ele tem feito em sua vida, e experimente realizar uma oração sem pedidos, mas unicamente agradecendo pelo que Jesus tem feito, por você, por sua família, como intercessor no santuário celestial. Amém.